E então, é claro, agora virem dizer que os Estados Unidos impuseram sanções, uma combinação de sanções do Departamento de Estado, sanções do Tesouro, acusações criminais do Departamento de Justiça baseadas em algumas evidências muito sérias dizerem que, ah, é que os Estados Unidos não gostam mesmo do Maduro, isso é realmente uma distorção grosseira dos fatos, na minha opinião. Bem, em primeiro lugar, começa a mostrar que uma série de coisas que deixavam alguns nos Estados Unidos e outros lugares preocupados, a dúvida de se o Lula que está voltando para a presidência nesta vez é o mesmo Lula que vimos no Brasil relativamente rico de 2003, ou se este era um Lula diferente, radicalizado e amargurado por sua prisão em 2019 por acusações com fundamento, um Lula que volta sabendo que seria sua última vez no cargo, com coisas para resolver. Acho que, infelizmente, estamos vendo sinais crescentes de que a última opção é a verdadeira. E isso é extremamente preocupante, dado que o Brasil não é um país qualquer, mas é metade da economia, metade da força militar e metade da geografia e população da América Latina e é um player gigante no cenário sul-americano e latino-americano. Obviamente, a retórica, sabe, há muitas coisas que Lula está dizendo, em particular com o apoio do Celso Amorim, que é seu conselheiro para relações exteriores na prática, que desafia... O que é seu conselheiro?